E aqui estamos nós, na Nohácaram Adeca Bistrô, com mais um spoiler para identificar o nosso próximo convidado, que sempre, de alguma forma, nos recheu o espaço com conteúdo, com situações pertinentes, com grandes casos que já se embarcou e ajudou, projetos que ajudou a concluir, situações que ajudou a concretizar, exatamente, perante a área profissional que ele desempenha, na parte de aconselhamento financeiro e a área de promoção e gestão financeira. É assim, estamos a falar de uma pessoa que sempre se abrangeu pela área comercial, desde o início do seu currículo, digamos assim. Posteriormente, uma casualidade fez com que nos cruzássemos no Uber, conversa por show conversa, nós começámos a fazer as nossas reuniões de network em nosso espaço e, devido à sua transição e polivalência que tinha do Uber para a gestão financeira, ele propôs-se a vir às nossas reuniões, os quais sempre nos acompanha nestes últimos três anos, desde que nos cruzámos nesse Uber, facilitando e compartilhando muitas amizades, muitos contatos e muitos sucessos profissionais. Estamos a falar de uma pessoa que sempre se orientou pela questão comercial, posteriormente para a gestão financeira, atualmente, hoje, é gestor financeiro, já fez Uber, sempre nos acompanhou, é empresário, ou seja, pertencente ao Lions Club de Pinhais. Estamos a falar nada mais nada menos do nosso amigo, muito próximo aqui da adega, Lincoln de Sousa. Será a nossa próxima personalidade, para fazer uma comparação com uma uva, com um vinho ou com uma história, aqui no nosso espaço e será o nosso próximo convidado de uvas e personalidades. Não percam!